As atividades da turma de atiradores do tiro de guerra 04013 tiveram início no mês de março e de lá pra cá foram inúmeros treinamentos táticos, patrulhas, além de ações em prol da comunidade Para o atirador Campos, a experiência foi enriquecedora e ele pretende seguir carreira militar Inclusive, ele já está prestando as provas para a escola de sargento das armas e a escola preparatória de cadetes do exército Foi um ano de muito aprendizado, emoção, coisa que tira das ondas de conforto É realmente coisa bem legal, que se fosse uma coisa que eu tivesse não adentrado, faria muita falta para mim no futuro Nesta etapa, 128 atiradores irão receber o certificado de reservista de segunda categoria No início do ano a gente teve uma diminuição da velocidade das instituições devido à pandemia Então a gente teve que dividir os grupamentos para que a gente pudesse obedecer as medidas sanitárias de distanciamento, etc Mas logo que as coisas foram se normalizando, as instituições foram voltando ao normal E a gente conseguiu entrar no ritmo bom e realizar bastante atividade nesse ano Que com certeza faz parte da formação do atirador e vai fazer parte da formação do cidadão Hoje, quando eles forem fora de forma, que eu vou dar para eles no final da formatura Para nós que somos Patos de Minas, é uma experiência única Onde conseguimos abrilhantar mais o nosso valor como cidadão Eu só tenho a agradecer porque a gente passa muitas divergências Mas no final essa divergência vale a pena A gente torna um cara mais experiente, mais aventureiro, com mais atitude e emoção Assim como o Vinícius, o monitor Melo também pretende seguir carreira militar Para mim, passar esse ano aqui cumprindo o serviço militar obrigatório Foi uma grande honra, muitas experiências O tiro de guerra, eles costumam falar que é uma escola cívica Não se assemelha tanto aos batalhões da ativa Mas aqui dentro a gente aprende muitos valores, muitos princípios E está aqui para mim uma honra Pude realmente lapidar muita coisa da minha personalidade Graças a Deus, estamos firmes e fortes aqui hoje Concluindo esse ano no serviço militar obrigatório Segundo o subtenente Aurélio, os preparativos da seleção para a nova turma de atiradores já está em andamento Para o ano que vem a gente já fez o primeiro processo de seleção A gente fez o processo de seleção agora no mês de outubro Alguns já foram dispensados do serviço militar E a gente já inclusive fizemos a cerimônia de juramento à bandeira dos conscritos que foram dispensados E aqueles que não foram dispensados, eles retornarão no mês de janeiro, fevereiro Para fazer a seleção complementar Então os instrutores aqui do tiro de guerra irão fazer a seleção complementar com os que sobraram E a gente vai selecionar desse universo aí que deve ter em torno de 390, 370 A gente vai selecionar 150 para poder matricular a turma de atiradores de 2022 E para os jovens de 18 anos que estão com receio em ingressar no tiro de guerra O monitor Melo afirma que a experiência pode ser de muita valia É natural esse receio, mas eu falo para vocês aqui como exemplo Eu não estava tão animado, não tinha tanta empolgação quando eu ouvi falar do tiro de guerra Mas entrando aqui eu mudei totalmente a minha concepção E é algo que realmente é muito bom, tanto para Patos de Minas, quanto para a própria vida do cidadão Então... Obrigado.